Na final da diarista, hoje com limpeza pesada de panela, bora limpar panela. Pra começar você vai colocar aí 150ml de água e vai adicionar aí açúcar, gente, que é meia xícara de açúcar, tá bom? Que eu coloquei e você vai mexer, gente, isso com o fogo ligado, você vai mexer até que fique transparente, até que você consiga ver o fundo da panela. Você vai tá fazendo agora, gente, é um multiuso, que serve tanto pra limpar panela encardida, fogão, lavar roupa, passar a limpar casa, né? Limpar banheiro, isso que serve pra muita coisa, tá? Não é só pra você tirar grúdia de panela, não. Tá vendo que já ficou transparente? Depois que você conseguir ver o fundo da panela, aí você vai adicionar 100ml de água sanitária, que pode ser de qualquer marca, tá bom? Adicionou aí a água sanitária, você preparou uma potente mistura pra tudo isso que eu acabei de falar pra vocês. Já coloquei um pouco aqui dessa mistura, aqui na minha panela, e adicionei detergente, tá bom? Detergente de coco, foi o que eu coloquei aqui em cima. Um pouquinho na mistura, bem pouquinho, com detergente de coco, foi o que eu coloquei. Agora é só passar com o auxílio, que eu tô passando com o bombril, gente, porque tá bem feia a coisa, eu já tinha tentado, só com o bombril, só não tinha saído, né? Então eu pensei assim, eu nem vou passar só com a esponjinha, vou levar logo a esponja de aço, porque tá feio mesmo. E como vocês estão vendo, eu não tô colocando nenhuma força, sem nenhuma dificuldade, eu já tô conseguindo remover aquela gordura que tava aqui pregado e que não saía por nada, que eu já tinha tentado de tudo pra sair. Aí você vai fazer dessa forma e vai limpar, gente. Agora eu vou lavar ela e mostrar pra vocês como que realmente ficou o fundo dessa panela. Enquanto isso, deixa um joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha e comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa receitinha. Olha que maravilha que ficou, tá vendo? Ficou sensacional, tirou tudo. Lembrando pra você que essa é uma misturinha multi-uso, você lava o banheiro, lava a roupa, lava, passa o pano no chão, enfim, você pode fazer infinitas coisas com ela, tá bom? Vai aí da sua criatividade e necessidade. Eu vou ficando por aqui, peço um joinha mais uma vez, comenta aí embaixo se você gostou e se inscreva no nosso canal se você está chegando agora por aqui.